Boa tarde, olha o tamanho daqueles patão lá, parece pato, mas eu acho que é um, dois, três, quatro, mais um aqui, cinco. Mas o que está causando espanto, é como secou essa lagoa, secou muito, olha, última vez que eu vim aqui, estava uma lâmina d'água, olha isso. O pessoal está cortando o eucalipto aqui para cima, aí eu passei e descobri isso aqui, olha. Mas olha a situação, olha um fiozinho d'água só ali embaixo. Está seca brava. Triste, né? É de se lamentar. A água que vinha aqui nessa crema verde aqui, agora está quase dois quilômetros daqui. Lá o canavial. Aqui para cima o eucalipto que estão cortando. Que triste de ver. Muita água. O que está faltando aqui. O que está faltando aqui? E olha o tamanho e o porte dessas árvores. E olha o tamanho e o porte dessas árvores. São pinos enormes. Triste. Lamentável mesmo. Olha aí, aventuras. Se inscreva, comente. Sendo no sininho, compartilhe e prestigie o canal. Eu não vou ali porque ali é um meio perigoso afundar ali. Embora a água tenha secada, mas está úmido por baixo. Fica colado aí. Eu não estou a fim, não. Mas é triste. Olha até ali. Aqui você vê tudo água. Lamentável. 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 Olha isso. Está fofo demais para andar aqui. Mas olha isso. Que lástima. Muito fofo para baixo aqui. Olha os patões. Enormes. Olha lá. Os animais sofrem também nessa seca, né? Não só o ser humano e a natureza, principalmente. É isso. Rolê Aventura. Se inscreva, comente, compartilhe e prestigie o canal. Triste.